Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso vestido Páscoa Encantado. Olha só que linda que é essa peça. Vamos estar fazendo hoje ele aqui no canal. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? É rapidinho, vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora lá, gente, fazer o nosso vestido Páscoa Encantado. Então, vamos lá. Estamos usando aqui tricoline e suede, tá? Para a orelha, a gente vai cortar quatro vezes, tá? Aqui eu tô usando uma corzinha mais clara, tá? Quatro vezes no tecido e duas vezes na entretela, tá bom? Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes, tá? E uma delas você vai bordar ou sublimar. Essa parte aqui a gente fez de suede, tá? Duas vezes, tá? É onde a gente vai bordar ou sublimar. O desenhinho vai pra vocês. Parte da frente, você vai cortar duas vezes no tricoline. Parte da frente, você vai cortar quatro vezes, tá? Que é duas vezes tecido principal, duas vezes o forro, ok? Tricoline, tá? Parte das costas, duas vezes. Uma vez tecido principal, uma vez no forro, tá? Tricoline dobrado, tá? Cos, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? E a saia, duas vezes, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Você vai usar também o botãozinho Rita, tá? Botãozinho Rita. E vai usar em feite, né? Aqui eu vou colocar um strass ali, pra ficar bonitinho, tá? É o nosso vestido Páscoa Encantada. Então, vamos começar. Vamos começar com a nossa saia. Se você quiser colocar um babadinho, alguma coisa na saia. A nossa saia pode fazer, tá? A gente vai fazer o simples aqui. Se quiser tá colocando organza, fazendo pra ela ficar mais altinha, né? Ou filó. Então, aqui a gente vai pegar uma saia na outra aqui. Se você quiser colocar, fazer com uma saia só, você também pode fazer, ok? E... 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 . 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 Passar uma costura reta aqui em cima, pra gente já franzir. Passar uma costura reta aqui. Passar uma costura. Passar uma costura reta aqui em cima, pra gente já franzir. Passar uma costura reta aqui em cima, pra gente já franzir. Passar uma costura reta aqui em cima. 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 essa bolinha aqui tem aonde é para pôr as orelhas tá a gente vai por com essa parte virada para baixo aqui E aí E aí e pegar a outra parte aqui Passar uma postura aqui por tudo, só deixar aqui pra gente virar a peça, tá? Passar uma postura aqui. Passar um bico. 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 medir aqui, fazer um pique reserva vamos pegar as nossas costas vou esfregar aqui um no outro vamos pegar as nossas costas vamos pegar as nossas costas aqui no meio vamos deixar um espaço para virar a pedra esse suede aqui ele é fino gente então tem que cuidar tem uns ali mais grossinho mas esse aqui ele é fino agora vamos virar essa peça aqui uma peça bem rapidinha de fazer bem simples aqui vamos prespontar viramos agora vamos prespontar a peça toda e aproveitamos fechamos esse buraquinho ali que a gente deixou para virar tá tá Então, tecido é suede e tricoline, tá? Então, tecido é suede. Então, tecido é suede. Ficou assim. Agora, nós vamos... Eu pego um garfo, tá, gente? Opa! Eu pego um garfo e vou fazendo pregas do tamanho do garfo, tá? Ó, pego o garfo aqui e assim eu vou medindo, tá? Aqui no meio, tá? Bem no meio. Mas, no nosso molde, ele também tem... Aí, vou fazendo preguinhas assim, tá? O nosso molde tem uma marcação que você pode seguir, tá? Ó, temos marcação que você pode seguir. Eu gosto de fazer com o garfo, daí fica... Mais fácil, né? Vamos lá. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A nossa costa também tá pronto. Agora, vamos pegar as nossas costas. O tecido principal. Vou colocar a nossa saia, tá? Deixando um dedo aqui e um dedo aqui pra gente tá pregando a nossa... Nossas frentes, né? E aí 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 Achar o meio aqui Ombro com ombro aqui E aí 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 E aqui a gente já tinha feito o pique meio com meio aqui E aí E aqui a gente vai pegar a nossa bolinha E aí 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 Esse é o nosso modelo Páscoa encantado A golinha pregada. Vamos pegar agora o nosso forro. As costas. Frente e vamos pegar os ombros. Vamos pegar os ombros. Agora vamos pegar a nossa peça principal aqui. Frente aqui. Frente aqui. É bom você alfinetar, tá? Não é necessário, mas é bom. Porque daí você tem certeza que não vai mexer do lugar, tá? Sempre coloca aqui, ó. Ombro com ombro aqui. E daí não tem erro. Ombro com ombro aqui. E aí, sempre. Vamos começar passando a costura aqui nos braços, aqui na cava dos braços. Ombro com ombro. Ombro com ombro. Ombro com ombro com ombro com ombro. Bem. Vamos lá. 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 Agora, aqui a gente vai fazer pique. Vamos lá. 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 Agora, vamos virar. Vamos virar. Vamos pegar esse lado aqui com essa parte aqui, aqui com aqui. Encostar aqui um no outro e vamos juntar aqui, tá? E vamos juntar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ficou assim. Aqui, a gente vai vir com ele aqui pra cima, tá? Vou mostrar de novo. Ficou assim. Ficou assim. Viramos a saia, pegamos essa parte aqui e vamos vir pra cima, tá? Tá? Forro pra cá. E pegamos o forro aqui, tá? Vou mostrar de novo. Tá assim, ok? Então, a gente vai pegar a saia aqui e viramos assim. Pegamos essa parte aqui, tá? Só essa parte aqui do tecido principal com saia, né? E jogamos aqui pra cima. Então, separamos aqui do forro e viramos no avesso aqui, tá? Pelo avesso, a gente vai pegar aqui e pregar aqui. Costura com costura aqui do lado, tá? Se você quiser colocar um alfinete, você pode colocar, tá? Costura com costura do lado aqui. Arrumamos aqui também o outro lado, certinho. Costura do lado, costura do lado aqui. E a gente vai passar uma costura por tudo. Só vai deixar aqui, ó. No meio aqui, pra gente virar a nossa peça de volta, tá? Bora lá. Sai do outro lado e continua aqui. Pra aquele buraco que você deixou, você vira a peça. No mallinhos, não faz raison porie supposed! Então as leis duas predições, dize. Um funniest também quando você deixa de passar a peça ou não. Ah, eu vou deixar uma pesa lá. Vou botar uma beça. Vamos lá. Então, ficou assim. Agora, nós vamos... Pra espontar a peça todinha, tá? Pra espontar a peça todinha e aproveitar e fechar esse buraco que a gente deixou aqui pra virar a peça. Bora lá. Pra espontar a peça. Pra espontar a peça. Pra espontar a peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vai vir colocar o cos aqui, ó. Que ele acabe aqui. Tá vendo aqui, ó? Encosta aqui. Aqui. Vamos colocar um alfinete. Que ele encoste aqui, ó. No começo da saia, tá? Que ele passa essa. Ele vem encostando no começo da saia. E quando chegar aqui, na frente, tanto aqui quanto aqui, ele esteja encostando aqui na frente. Ó, que ele fique assim, tá? Então, a gente vai passar uma costura aqui no meio, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim, agora a gente vai pegar o nosso... O nosso strass e a gente vai colar aqui, tá? A gente vai vim colando ele aqui. Tá? Até aqui, tá? A gente vai colar ele aqui, até aqui. E daí, é só colocar o botãozinho e tá pronta a nossa peça. Vou colar o strass aqui e colocar os botãozinhos e já trago. Vou mostrar pra vocês como que ficou, ok? Então, aqui eu já coloquei o strass, olha só. E agora, a gente vai colocar os botãozinhos aqui. Então, aqui eu já coloquei o strass. Agora, a gente vai lá, colocar os botãozinhos e eu já trago pra mostrar pra vocês ele pronto. Olha só. Só colocar os botãozinhos, cortar os fios e já vai estar pronta a nossa peça. Já voltamos. Então, tá aqui, gente, ó. Acabado. Olha só que lindo que ficou essa peça. Não esqueçam de cortar os fios, né? Cortar todos os fios, não deixar fio. Mas olha só, que maravilha que ficou essa peça. E rapidinho de fazer. Olha só que lindo que ficou. Nosso vestido Páscoa encantado. Olha só que maravilha que ficou essa peça. Olha só. Olha. Facinho de fazer e fica lindo, né? Olha só. Usem cores que combinam, né? Olha aí. Olha só. E esse aqui. Ó. Olha esse aqui. Que lindo que ficou também, ó. Ficou lindo, né, gente? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Amei fazer essas peças. Ficaram lindas. Tem pra menino também, né? Então, eu amei fazer essas peças. Amei o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet, né? Bora aproveitar aí, gente. Tá bom? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Eu amo muito, 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 muito vocês. Que Deus prospere. Que Deus abençoe aí nas vendas de vocês, nas peças de vocês, no trabalho de vocês. Tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais. Beijos, beijos, beijos. Amo muito, muito vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!